Vamos voltar agora com a repórter Tayana Conde, que está aqui com a gente no Jornal da Rede Alespe e traz mais informações. O que você traz pra gente de novo, Tayana? Olá, Lilian. Olá, Fábio. Estamos aqui novamente. Como vocês acabaram de falar, a novidade aí pra quem acessa o Portal do Governo do Estado é o rastreamento. Logo na primeira página, quando você acessa lá o site do Portal do Governo, na primeira tela tem lá, acompanhe o voo. Então, é muito interessante essa transparência que o Governo do Estado vem trazendo no site, porque além de você conseguir acompanhar o voo que está vindo aí com os insumos pra fazer mais 8,6 milhões de vacinas, você também tem dentro desse site do Portal do Governo do Estado o vacinômetro. A gente vem falando aí durante o jornal, todos os dias, a gente vem atualizando o número de vacinas. Então, lá dentro do Portal do Governo, você pode acompanhar quantas vacinas vão aumentando e lá vai sendo atualizado em tempo real. E aí eu achei bastante interessante, vocês deram aí a informação sobre os insumos que estão chegando, que saíram de pequim ontem, e a previsão é que esse avião chegue hoje às 23h30 no aeroporto de Viracopos, né? E quem tem interesse em acompanhar, pode acompanhar, então, esse voo que saiu ontem, né, da Latam Cargo, fornecendo aí os insumos para essas vacinas. Além disso, também, ainda falando de vacina, lá dentro também do Portal do Governo do Estado, você pode clicar no Vacine Já. O Vacine Já, eu já vinha falando há umas duas semanas atrás, quando ele foi lançado, você entra lá, faz um cadastro para que você consiga tomar a vacina em alguma UBS sem aglomeração. Então, funciona como se fosse um pré-agendamento. É claro que você não tem um horário certinho para tomar a vacina, mas você consegue já deixar lá sinalizado o dia para evitar, realmente, aglomerações. Então, hoje, as informações que eu venho trazendo aí para vocês é sobre isso. E a grande novidade, realmente, são os insumos que estão vindo da China, né? Interessante, né, Taena? Quer dizer que a gente consegue saber onde está o avião vindo da China, a gente consegue fazer o pré-agendamento da nossa vacina, né? E a gente consegue, também, por meio do vacinômetro, saber quantas pessoas já foram vacinadas. É a tecnologia ajudando a gente a ter mais informações sobre esse momento aí melhor de combate à pandemia do Covid-19. Sim, Fábio, muito interessante. Na verdade, o governo vem trabalhando com essa transparência, né? Achei bastante interessante, eu entrei de manhã para ver no portal, realmente, é bastante interessante. Você clica lá, consegue saber onde está o voo, que horas ele vai chegar exatamente. Esse vacinar já é muito interessante também, principalmente para os idosos, para as pessoas com dificuldades também de locomoção. Então, você vai lá, consegue pelo menos cadastrar para você conseguir, pelo menos, agendar o dia e mais ou menos um horário. Não quer dizer que você vai chegar, por exemplo, num posto, numa UBS e que você não vai pegar fila. Pode ser que tenha uma fila, mas é óbvio que vai ser muito menor. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem, melhor para poder fazer essa organização. Então, isso é bastante interessante. É claro que quem não conseguir fazer o cadastro no vacine já, não tem problema nenhum. Vai conseguir tomar a vacina também. A vacina já, na verdade, é só para uma facilidade para a população. Excelente, Thayana Conhand. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.